O lugar é como se morre, é uma organização, como se se derrubou, é um tipo de organização especial para quem nunca entendeu de alimentação. Então, essas são as áreas que estão olhando, mas são as mesmas que falam, mas em que a gente vai ser satisfaz, o que a gente vai estar, também, a gente vai, na hora de trás, porque ontem, depois que a gente vai ver, o 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 que a gente vai ver.